Olá, Insiders! Sejam bem-vindos ao InsiderCast. E falar sobre a atuação da mulher no mercado de trabalho já deixou de ser tabu há muito tempo. Mas o tema ainda deve ser pauta de alta relevância dentro das empresas. A conquista plena de respeito e equidade de gênero no universo corporativo a cada dia desperta maior consciência e representatividade no cenário empresarial. Por isso, hoje esse InsiderCast é mais do que especial. A gente vai falar dos desafios e oportunidades da mulher contemporânea, mas na visão masculina do nosso convidado internacional. Hoje a gente está muito chique, a gente vai falar diretamente da cidade do México com ele, João Marques dos Santos, que é VP para toda a América Latina da Oracle. Ele trabalha, como eu disse, no México. João, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Obrigado, Bárbara. É um super prazer estar aqui com vocês, falando desse tema bastante relevante e importante no mundo que a gente vive, cada vez mais ganhando protagonismo essa discussão, essa bandeira. Então, super feliz de estar aqui com vocês, compartilhando as minhas visões, as minhas ideias e podendo contribuir nesse processo de empoderamento feminino, liderança feminina no mercado de trabalho, os desafios e tudo isso que a gente vai conversar aqui nessa tarde de hoje. Ah, nossa, uma honra te receber aqui, João. E a gente tem um episódio falando sobre liderança feminina, mas temos eles também. A visão deles, dos nossos meninos do Insider. Cleiton Lúcio, como você está hoje? Está todo de camisa. Agora que passamos do episódio 100, ele largou a camiseta, vestiu a camisa social, não é mesmo? É, né? Obrigado, Bárbara. João, muito obrigado por estarem os convites. É uma honra ter você aqui. Espero que não esteja tão quente aí no México como está aqui em Santos. Não sei por que está tão quente hoje. E, realmente, agora é de camiseta social e tudo mais. Eu acho que vai ser muito legal esse bate-papo, vai ser muito pertinente, tá? E eu também queria chamar o menino de osso, Fábio Oliveira. E aí, Fábio, tudo bem? Opa, Cleiton, que alegria. Hoje eu estou meio empoeirado aqui. Fui inventar de colocar uns armários aqui em casa. Está um pó danado aqui nessa nave. Mas eu estou muito animado com esse episódio. Estou muito animado com o João, nosso convidado. Nossa, o que a Bá falou do João, do que ele já fez em suas palestras. O João, mal podemos esperar por esse episódio. Queria mandar um alô também para todos os insiders. E eu já vou começar a emendar a primeira pergunta aqui, porque a gente não tem tempo a perder, né? É o seguinte, quando a gente fala em liderança, a gente vê um cenário, as mulheres estão cada vez mais se preparando para chegarem nos cargos de liderança. Mas a realidade é um pouco diferente. Segundo dados do IBGE, apenas 8,6% das mulheres ocupam cargos de liderança. É muito pouco, né, João? O que você acha desse cenário? Bom, Fábio, realmente é muito pouco. Fica aqui um desafio importante. Recentemente, eu estava vendo uma pesquisa bastante interessante que a McKinsey fez, falando sobre mulheres importam na América Latina. E hoje a gente tem aí uma participação de 8% das mulheres em cargos de liderança, 5% das mulheres em board. Só para dar uma referência aí sobre relevância, né? Esse número nos Estados Unidos é 14% em liderança e 15% em board. E uma concentração grande das mulheres nas verticais de finanças, legal, recursos humanos. Mas eu acho que o importante é a gente se fixar na tendência e buscando olhar o lado positivo. Porque a gente vê, por outro lado, que hoje 58% dos alunos nas escolas, nas universidades, são mulheres. Então, faz parte desse contexto, essa transformação, né, essa preparação em cada vez mais a gente poder trazer a ótica da presença da mulher no mercado de trabalho. Então, ainda que os dados, sem dúvida, são, infelizmente, até alarmantes, né? Isso sem falar, né? Porque a gente está falando de mulheres numa categoria maior. Imagina quando a gente desse isso para mulheres negras, né? Minorias, deficientes, esses números ficam ainda mais catastróficos, né? Mas vamos tentar colocar uma mirada positiva, né? De que, por outro lado, esse mesmo estudo fala que a posição das empresas que têm lideranças femininas é de muito maior performance. O que significa dizer, né? Qual é a mensagem que está por trás disso? Que realmente existe uma oportunidade gigante nesse mercadão que existe aí no mundo de que quanto mais mulheres, melhor performance. Então, eu acho que essa fica aqui a primeira provocação desse bate-papo, né? Que realmente é importante, é necessário a gente ser inclusivo no sentido de ter mais presenças femininas, sem falar das categorias todas que estão por trás disso no mercado de trabalho. Então, vamos olhar os dados com uma perspectiva otimista, porque a boa notícia é que esses números, eles vêm melhorando. O desafio é com que velocidade a gente faz isso. João, sensacional a sua fala. A gente fala muito sobre diversidade e inclusão aqui no Insider Cash. Nós temos vários e vários episódios sobre isso. E, realmente, a gente sempre percebe quando a gente fala com alguém que é focado em diversidade e inclusão, como é importante ter essa diversidade e como isso traz benefícios para a empresa. Eu queria falar com você sobre mulheres no home office. Numa pesquisa recente, a Cato revelou que 92% das mulheres que estão trabalhando no modelo de home office são mães. A maioria delas, então, são responsáveis pelos seus próprios filhos. O quanto isso impacta na questão de empregabilidade para as mulheres? Esse é um tema importante que isso teve, infelizmente, sem contar todo o que está em torno, teve uma desaceleração nesse processo que a gente vinha caminhando, ainda que com uma velocidade pequena. Mas hoje você tem uma saída ou uma propensão de saída do mercado de trabalho das mulheres mães. Um estudo também feito pela McKinsey, que faz um trabalho muito bacana sobre isso, mostrou que nos Estados Unidos uma de cada três mulheres pensa em deixar o trabalho para poder acumular as tarefas de casa e o trabalho. Então, o home office traz uma discussão muito relevante sobre o papel da mãe e o papel da família nesse contexto. E aqui, eu, como um líder masculino, é importante a gente também entender a nossa responsabilidade dentro do trabalho doméstico, do trabalho de casa, no apoio com as crianças. Naturalmente, que eu estou falando de uma família que tenha a presença do pai, da mãe ou de duas pessoas no cuidado da criança. Porque vários estudos também apontam que a carga horária de uma mulher que se ocupa do trabalho e se ocupa também da responsabilidade de casa é três a cinco vezes mais. E isso tem uma consequência que não é menor, que é a questão que hoje está muito em pauta da saúde mental. Como é que você se comporta, tendo a pressão do trabalho e toda a ocupação interna? Em que momento você tem espaço até para você mesma, nesse sentido? Então, por outro lado, eu acho que o home office também diminuiu o tempo de deslocamento. Tem uma contrapartida aí, porque grande parte das crianças e sua grande maioria estão em casa, fazendo home schooling. Então, você tem a mãe profissional, a mãe como mãe, a mãe professora, a mãe uma série de outras responsabilidades que antes não tinham. E sem dúvida que isso traz uma carga horária bastante importante. Então, eu acho que a gente tem que olhar, sempre a minha visão é tentando, ainda que sejam dados e números complexos, mas hoje a gente ganhou, tentando achar um lado positivo de tudo, o tempo em casa, que você antes precisava se deslocar e ficava muito tempo, seja no carro, no transporte terrestre, em viagens, você ganhou isso. Por outro lado, você se ocupou de certas responsabilidades que antes não faziam parte do dia a dia, em especial para crianças que estavam acostumadas a ir para a escola e agora acabam tendo que ficar em casa. João, a gente falou aqui dos desafios das mulheres em home office, e você citou até algumas outras, não dificuldades, mas situações que as mulheres passam nesse sentido, o sentido da saúde mental, de exercer várias funções no mesmo papel, mas eu queria agora que você falasse um pouco mais para a gente sobre a questão de desafios da mulher num geral, além do home office, dos desafios da mulher no mercado de trabalho, assumindo grandes responsabilidades, grandes status mesmo nesse mercado. Explica um pouquinho para a gente, por favor. Os desafios, bom, primeiro que a gente tem um desafio aí humano, convivendo com essa pandemia, diferente de gênero, de raça, já existe um desafio natural de você conseguir conjugar todos os seus papéis. E o desafio da mulher, ela acaba sendo potencializada por um pouco do que a gente já falou, né? Então, sem dúvida, o mesmo desafio também é uma questão de oportunidade. E, naturalmente, depende muito do protagonismo escolhido por cada mulher dentro desse contexto que a gente está vivendo. Existe muita oportunidade que hoje não está sendo atendida. Eu acredito que a pandemia também trouxe uma igualdade de oportunidades no sentido de que, ainda que nunca deveria ter existido, né? Porque não existe um trabalho para o homem, um trabalho para a mulher, existe um trabalho. Todos nós temos total competência para executar qualquer trabalho indiferente do gênero e de raça. Então, você também vê uma abertura de mão de obra bastante relevante que pode ser atendida por mulheres, por homens, por mulheres do Brasil atendendo um trabalho na Europa, por mulheres do Brasil atendendo um trabalho no México, por uma mulher do México atendendo um trabalho no Brasil. Lógico, tem a questão do idioma. Mas isso também, hoje, eu acho que é um grande benefício que a pandemia nos trouxe. É a globalização do mercado de trabalho. E, nessa expectativa, eu acho que existe uma oportunidade interessante, não só para o gênero feminino, como para todos, mas, sem dúvida, que a sensibilidade, que, naturalmente, é parte da característica feminina, tem um grau de sensibilidade interessante que agrega muito no ambiente laboral. E também existe um certo movimento da busca da diversidade, que já é o que a gente falou aqui, da equidade. Hoje, você tem, quando você olha o mercado brasileiro, por exemplo, e eu estou falando aí, talvez, de uma capa ainda menor, que é a parte de conselhos administrativos. Eu, como, nas últimas milhas de ser formado em conselheiro, é uma pauta que a gente tem discutido muito, que é o movimento da diversidade no ambiente de conselhos, que é um ambiente que, historicamente, muito masculino, e que agora se busca a inclusão, não somente de gênero. Acho que fica importante a gente falar que a diversidade não se exclui somente gênero, não se inclui somente a discussão de gênero. Diversidade passa por uma série de capítulos, é diversidade de experiências, é diversidade de comportamento, é diversidade de gênero, é diversidade de raça, é diversidade de acessibilidade, é diversidade em todos os sentidos. Então, eu vejo que o mercado de trabalho, ele, cada vez mais, tem que ser quebrado esses rótulos que foram construídos ao longo do tempo de que essa é uma função de mulher ou essa é uma função de homem. Não existe isso. Hoje existe disponibilidade de função e qualquer um de nós, indiferente de cor, de raça, de gênero, pode ocupar um trabalho. Ainda que, como eu comentei, quando a gente faz uma análise através de algumas pesquisas que eu li recentemente da própria McKinsey, da Deloitte, hoje existe uma concentração muito grande das mulheres no segmento financeiro, legal e recursos humanos. Agora, veja que outra oportunidade, existe uma oportunidade gigante em outras áreas que antes talvez estavam muito fixadas ou rotuladas que eram atividades de mulheres. Então, eu costumo dizer que para a dor que a gente está vivendo, sempre tem uma grande oportunidade de buscar, primeiro, se diferenciar. Eu acho que, indiferente também do gênero, a diferenciação no teu skill, na sua preparação, na universidade que você escolhe, na graduação que você faz, na pós-graduação, do idioma, na forma como você agrega experiências na sua vida, fazem a diferença do profissional. E, sem dúvida, que as mulheres têm essa uma habilidade, embora, muitas vezes, construída por uma força de ser multitarefa, eu às vezes ouço isso e falo, mas por que a gente rotula a mulher como multitarefa? Na verdade, foi muitas vezes uma questão de sobrevivência, mas que isso tem que acabar. Todos nós temos a oportunidade de poder fazer algumas coisas. Agora, quando você olha aquilo que eu estava comentando, que hoje é cargo horário de trabalho por conta das atividades da casa com as crianças, que entuplicou, não é uma questão de escolha, ninguém quer ser multitarefa, simplesmente não tem outra alternativa. Então, vamos olhar por uma perspectiva de que o mercado de trabalho está estabelecido e é para todos. O que está errado é quando as empresas não têm a perspectiva de buscar oportunidade para todos e para todas e, eventualmente, acabam rotulando certos cargos como cargos masculinos. quando, na verdade, é isso que não deve existir. Existem recursos disponíveis para atuar em qualquer posição, de novo, indiferente de cor, raça, gênero. João, está me chamando muita atenção em cada sua resposta quando a gente falou de desafios, você sempre trouxe um viés de oportunidade. Isso me chamou muito a atenção, que é uma questão de mentalidade que a gente enxerga em você, que é um líder, uma pessoa que venceu na carreira, continua prosperando e com base também nos nossos entrevistados aqui no InsiderCast. A gente sempre, quando pergunta um desafio, sempre traz uma perspectiva de oportunidades. E, indo mais ou menos nessa linha, eu queria falar com você sobre oportunidades, nua e crua agora, da mulher contemporânea. a gente falou aí dos desafios, mas eu queria explorar um pouquinho com você quais oportunidades o mercado corporativo tem apresentado para as mulheres que tenham a mentalidade de enfrentar esses desafios que é o cenário atual, que a gente já explanou, mas que elas possam prosperar e ser grandes executivas, grandes líderes ou simplesmente ser felizes nos seus próprios trabalhos? É, Fábio, você terminou a pergunta com algo que chama muita atenção que é a questão da felicidade. E, sem dúvida, que hoje existe uma tendência e uma pauta muito importante da liderança humana. Então, eu sou um fiel credor de que, antes de gênero, somos todos seres humanos. e, cada vez mais, eu quero acreditar que as companhias, as empresas, as corporações têm que ser pautadas pelas relações humanas. E, hoje, a gente tem muitos movimentos, a indústria B e toda a força que a gente tem da questão do, não é o lucro a qualquer preço, tudo que a gente fala também na discussão de comitê da parte de ASG, de Environment, Social and Governance, da importância do contexto social, do contexto das pessoas. Então, essas tendências têm uma perspectiva de ficar para sempre. A gente está num período de transformação. Agora, mais do que a oportunidade para a mulher contemporânea, deve existir uma mudança de mindset nas corporações em que busquem não somente um currículo que busquem o valor agregado do que a gente chama muitas vezes de soft skill, que é a experiência, que dêem a oportunidade que eu gosto muito de falar do líder vulnerável, da questão de que todos somos seres humanos. E eu acredito que essa tendência das companhias, a gente tem visto muito esse movimento no Brasil, que naturalmente acaba tendo uma repercussão até em resultado, é o que vai trazer essa grande oportunidade para a mulher contemporânea, em que ela é executiva, ela é mãe de família, ela tem filho, ou ela é lésbica, ou ela é negra, e isso não importa. Simplesmente é o respeito ao indivíduo. Recentemente, eu não tenho aqui o nome, eu li uma reportagem, até tinha anotado em algum lugar, de uma executiva que no dia que ia ser feito o IPO da empresa dela, ela parou para dar banho no filho dela. E isso foi manchete, né, de, nossa, olha que legal, isso deve ser o natural. Existe essa oportunidade de que as empresas tenham na perspectiva que existem pessoas, e que essas pessoas, elas têm necessidades, elas têm ocupações que fazem parte da rotina dela. E não tem nada de errado você ser vulnerável a isso e demonstrar que você precisa disso. Então, a mulher contemporânea, naturalmente, que num processo de entrevista, por exemplo, ela provavelmente, ela vai prestar mais atenção qual é o mindset da empresa, qual é a cultura instalada nas organizações, porque isso também tem uma relevância gigante sobre o adequamento da cultura, se é uma cultura aberta, se é uma cultura diversa, se é uma cultura orientada às pessoas. E, naturalmente, que o grande desafio é toda e qualquer companhia, ela tem o seu, o seu resultado tem que ser entregue, né, ela tem o seu, a sua margem, o resultado de renda, o crescimento, a estratégia, e tudo que está por trás disso daí. e não é menor. A diferença é como você consegue equilibrar, né, de que a consequência do resultado é fruto de uma cultura humana entre as empresas. E a cultura humana tem uma tendência gigante, assim eu espero, de que inclua dentro do mindset da cultura essa, a mulher, a mulher contemporânea, o homem, o gay, o negro, o que tem dificuldade de locomoção, o que tem comprometimento de visão, o etarismo, que muitas vezes a gente também esquece, que é a inclusão de homens e mulheres acima de 50 anos, que é uma discussão também gigante, né, isso é pauta para um outro bate-papo, mas a questão do etarismo também é muito importante. Então, existe um espaço de oportunidade grande, mas ele, na minha perspectiva, tem que começar, quem tem que dar o passo nessa diferenciação são as corporações. E as corporações são feitas de quê? De quem? De pessoas. Então, o papel da liderança, o papel dos boards, dos conselhos administrativos, do CEO, é que tem que ter a origem dessa transformação. E isso tem que ser feito de maneira genuína e real. É muito fácil a gente colocar uma plaquinha, né, somos uma empresa diversa, somos uma empresa humana, se a cultura estabelecida com os colaboradores não é essa. Então, hoje a gente também vê um movimento interessante no mercado que as pessoas também estão buscando empresas que fazem matching com seus valores. E por que isso? Exatamente pelo que você falou, para que exista felicidade entre fazer o seu trabalho num ambiente que você sente, o que a gente fala muito, estuda sobre seu melhor, sua melhor versão. E isso você consegue quando você conjuga o trabalho que te realiza, mas naturalmente um ambiente que te favorece a esse sentimento de felicidade. João, continuando falando sobre oportunidades, queria falar um pouquinho sobre a mentoria e vejei com você. Você é um dos mentores na mentoria e essa mentoria dá oportunidades para pessoas que não tinham nenhuma oportunidade de fazer uma mentoria com pessoas que já têm um sucesso profissional respeitável. E essa mentoria também inspira milhares de mulheres. Por exemplo, uma dos integrantes, um dos integrantes aqui do Insider Cash, fundadora, é a Bárbara Rodrigues e ela fez parte dessa mentoria. Queria te fazer uma pergunta de como você realiza esse trabalho com essas mulheres? Bom, a mentoria também daria um outro espaço de muito papo legal. A mentoria colaborativa Nós por Elas do Instituto Vazelo Godoni é um projeto que entra agora na sexta edição. Nós já contemplamos mais de 1.380 mulheres, mais de 5 mil horas de mentoria. É um projeto que tem um ROI social de mais de 4 milhões de reais. E é um trabalho assim, na verdade, brilhante. A mentoria é um ganhar-ganhar. Eu embarquei nesse projeto como uma forma de contribuir para a aceleração do empoderamento da mulher, como crescimento social desse ambiente. e é um trabalho que você acaba tendo diferentes perfis de mentoras, de mentoradas, melhor dizendo. Então, você propõe, de acordo com o plano estabelecido, qual é o objetivo. E, naturalmente, que a gente também, complementando as quatro horas de mentoria, porque são quatro sessões de uma hora, tem uma série de lives que tratam de muitos temas. mas algo importante que sai como centro é o empoderamento da mulher. É o positivismo, é trabalhar nas fortalezas, é trazer muitas coisas que estão escondidas, estão arranhadas ao longo da vida como sendo o principal. E que cada quem, cada mulher, seja protagonista da sua vida em poder contar a sua própria história, a sua verdade, as suas ousadias, a sua coragem para superar muitos temas que estão por trás de tudo isso. Então, a essência da mentoria passa muito por aí. É você apagar a mulher sabotadora, a mulher que não enxerga os seus pontos positivos e que se prende no negativo. Então, é um trabalho maravilhoso de ser realizado. Eu tenho muito orgulho de ser parte. Hoje, eu já ocupo muitas cadeiras no Instituto IVG. Eu fui, entrei como mentor. Hoje, eu faço parte do conselho executivo do Instituto Vassero Godoni, do Mentoria Nós por Elas, que é um trabalho muito bacana. Faço parte de coordenador dos mentores, faço parte do conselho de novos mentores. E cada vez, você vai entrando, porque você abraça a causa e você sente um complemento de felicidade também no seu dia a dia, de poder contribuir com o crescimento da outra, nesse caso específico. Poder fazer parte da história da transformação, que basicamente não é perder a sua essência, mas simplesmente é criar uma nova história. E essa é a essência da mentoria. É uma relação ganhar-ganhar, a gente sempre aprende. E é muito bacana quando eu tenho mentoradas que participaram das outras edições, você vê a evolução, você vê o crescimento, você vê o resgate da mulher corajosa, da mulher brilhante, de que é possível, de que ela tem competências que... Eu dou mais ou menos um exemplo. Na verdade, a mentoria, você está lá com o seu carro, que é a vida dessa mentorada, e o mentor entra para ajudar trocar o óleo, trocar o pneu, dar uma limpeza em algumas peças, mas a essência é você resgatar a mulher empoderada e responsável por contar a sua história na sua melhor versão. Então, esse é um trabalho que eu me sinto muito feliz e que bom que vocês trouxeram aqui essa pergunta e aqui temos um grande exemplo de transformação, de mudança, que é o caso da Bárbara. Muito bom, muito bacana. Ai, João, eu só tenho a agradecer por esse trabalho no qual você hoje está ainda mais envolvido. Realmente, ele é um agente de transformação na vida, não só das mulheres, mas de todo o ecossistema que permeia essas mulheres. Todo mundo acaba sendo impactado, é quase uma cascata de benefícios, porque as mulheres que são casadas são impactadas primeiramente em si, depois os maridos, os filhos e assim por diante. As que não são casadas também impactam outros familiares. A gente vai contagiando todo mundo com aquilo que a gente recebe. Eu nunca vou esquecer a primeira coisa que a minha mentora Eliana Gaspar, um beijo ali, você sempre está sendo citada aqui nos episódios, falou para mim no nosso primeiro encontro. Eu comecei a falar, 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 falar. Ela virou para mim e falou assim, menina, mas você é uma potência. Você tem noção do que você é? Eu não tinha. Então, assim, eu só tenho a agradecer, eu sempre comento aqui, se não fosse essa mentoria, o Insidercast não existiria, provavelmente. E assim, a gente só tem a agradecer todos nós aqui, a nossa madrinha, a Edna Vassalo Goldoni. e, enfim. Vamos voltar aqui à nossa pauta. João, agora eu quero falar da sua carreira. Você que trabalhou dos 18 aos 21 anos na Disney, trabalhando ali com sonhos, com fantasias, com o lado lúdico, como guia turístico para crianças brasileiras. Queria saber de você como que foi esse trabalho e o que você tirou dele. Nossa, muito bacana aí essa pergunta, essa é uma história longa. Eu sempre fui, desde os meus 15 anos, eu tinha uma grande tia, a tia Tânia, tenho, que era a gente lá em Niterói, da cidade de onde eu vim, onde eu vivia nessa época. E eu saía da escola e todo dia ia ficar do lado dela, escutando ela falar e aquela emoção, porque, no fundo, foi o que você falou, você está vendendo sonhos. E com 18 anos eu tive a oportunidade de ir acompanhando um grupo e, assim como a mentoria, nunca mais me desgarrei. Então, eu logo depois eu entrei na faculdade, então, nas minhas férias eu ia com os grupos, levando o grupo de adolescentes para a Disney. E isso foi uma evolução, né? A gente começou com grupos menores, nas minhas últimas idas, a gente já estava aí com muita gente, eu também passei a ser coordenador de toda a operação. e depois de um tempo eu continuei fazendo isso, mas depois não conciliava mais as férias com as mesmas férias e aí a vida vai se ocupando, né? De não dar para ir sempre, mas é algo que grandes aprendizados. Primeiro que daí saiu o João que gosta de pessoas, né? Foi onde eu realmente identifiquei, porque você tem que ter essa capacidade, né? De mobilizar as pessoas, né? De dar ordem sem ser coercivo, de poder entender que cada passageiro tem a sua necessidade, né? Que nem todo mundo é igual, que um prefere comer uma hora, outro prefere outro, naturalmente que num grupo você tem que organizar tudo isso. Eu desenvolvi muito a minha capacidade de liderança, né? Porque você tinha que ter voz para juntar 300, 400 pessoas, não só a voz, né? Tom de voz, mas essa capacidade de mobilização. é um trabalho em equipe muito sincronizado, né? Tudo tem que acontecer no tempo, no horário, com a responsabilidade de a gente estar levando o filho de outras pessoas, né? Então, você tem esse cuidado adicional. Desenvolvi um senso de direção que eu não tinha, né? Então, hoje, para onde vai, para onde vem, onde está o banheiro, onde está a saída, onde está a entrada. Então, é uma história que eu trago muitas competências que eu construí numa época muito importante da minha vida, né? Eu aprendi muito, tem histórias, assim, para contar livros, né? Das mais divertidas, das mais desafiadoras, mas foram momentos maravilhosos que eu guardo no coração. Até hoje, a gente tem o grupo dessa época, né? Já estamos todos aí já mais grandinhos, mas a gente se fala, está sempre trocando fotos, histórias. Então, é algo muito bacana que ficou guardado e com muito do que eu sou hoje e muito do que eu descobri aí, como eu te comentei, né? A questão da liderança, a questão da voz, trabalho em equipe, muita disciplina nas coisas que têm que acontecer. E o mais legal é você trabalhar com as pessoas, né? E isso é um pouco do que a gente estava comentando, estado de felicidade máximo, né? Você levar esse grupo de adolescente é exaustivo quando você olha o tempo que você dorme, o tanto que você anda. Mas a gente voltava de lá realizado, assim, nossa, que bacana. Eu ficava dois, três dias quase dormindo 24 por 7. Mas foi uma experiência que eu trago no meu coração, assim, com muito carinho. João, vamos continuar nessa onda internacional. A gente viu aqui que você está desde 2017 morando aí na cidade do México. Já tem essa vivência internacional. Mas a sua vivência internacional vem de bem antes. Em 98, você foi para Boston estudar inglês em Harvard. Você já morou também, eu estou vendo aqui, na cidade de Lima, no Peru. Eu queria que você contasse, a gente tem um público também que tem o desejo de fazer uma carreira internacional. Eu tive uma oportunidade também, não por tanto tempo, mas eu morei em dois países fora. Eu morei em Munique, na Alemanha, um período, e em Bristol, na Inglaterra. Foi uma experiência incrível. E eu queria que você contasse um pouco da sua experiência. Para quem pretende passar um período no exterior, trabalhar fora, quais são os ganhos que a pessoa tem ao optar por fazer uma viagem a trabalho e de estudos, como você fez? Excelente. A ida para Boston foi sequência de um grupo de guia, eu passei um ano em Boston, foi para especializar o meu inglês. E nessa época, a gente imagina, internet, nem sonhar, celular, nem sonhar. A gente tinha aí que fazer ligação pelo telefone e eram escolhidas as datas, porque era caríssimo. E foi muito bacana, porque além de aprender o inglês, eu acho que a gente aprende muito. Primeiro, é um pouco, entre aspas, do desapego. E você saber que a sua família está aí, seus amigos vão continuar. Tudo é uma questão de você manter. Então, eu dedicava muitas horas do meu dia escrevendo as minhas rotinas, especialmente para minha mãe e para o meu pai, e para eles sentirem o quanto eu estava feliz. Eu contava essa história todo dia, o que eu fiz, para onde eu fui, como eu fui, o que eu aprendi. E também algo muito importante, me tornou uma pessoa muito independente, porque naturalmente viver nos Estados Unidos com 18, 19 anos, num país em que você não tem nível de serviço em relação ao que a gente muitas vezes está acostumado no Brasil, você tem que se virar nos 30. Então, você tem que se cuidar, você tem que preparar a sua própria comida, você tem que limpar o seu próprio quarto. e isso são características que eu trago para mim até hoje. Essa independência, inclusive, de você valorizar que o papel higiênico não cai do teto, que alguém tem que ir lá comprar. E eu falo muito isso para o meu filho, eu tenho um filho de 18 que mora no Brasil, e um de 8 e uma de 5. E eu falo muito isso para ele, que inclusive está morando sozinho agora. Eu falei, agora você se dá conta que o papel higiênico chega de algum lugar, alguém tem que ir lá comprar o papel higiênico. Então, isso ajudou muito na minha construção como personalidade, eu diria que um dos fatos mais marcantes da minha vida foi ter morado nos Estados Unidos. E depois a vida foi passando, eu saí do Rio, eu morei em São Paulo, ficando em São Paulo há muito tempo, mudando muitas vezes de casa. Eis que um belo dia aparece uma oportunidade para sair do Brasil. E o país escolhido foi Peru-Lima, uma cidade maravilhosa. nesse momento a minha esposa estava grávida da minha segunda filha e a gente foi a si mesmo. Terminamos a gravidez da Alice no Brasil, ela foi para o Peru com três meses. E ficamos muito pouco tempo no Peru. Logo depois eu vim para o México e isso vai fazer seis anos agora em agosto. Então, tem seis anos que eu estou fora do Brasil. E algo que eu gosto muito de falar é a desmaterialização. o valor das coisas. Eu aprendi muito isso e eu quero levar isso muito para os meus filhos. E por que acontece isso? Porque a gente vai mudando de lugar e a gente fecha duas, três malas, lógico, um pouquinho mais que isso e traz o porta-retrato, traz o álbum do casamento, o álbum da idade, um par de peças que a gente vai levando da vida e vamos. Lá a gente começa de novo. Então, esse valor, essa questão do apego à minha mesa, ao meu copo, à minha televisão, não existe quando a gente acaba tendo essa escolha de vida. É o aprendizado complexo. Isso aí dá para muito papo. Você tem uma dificuldade inicial de construção, a parte financeira, de crédito, documentos, mas o mais bacana é você entender as diferenças de cultura e isso que é o que hoje me ajuda muito até na minha profissão de ter uma responsabilidade na América Latina. As culturas são diferentes, os países são diferentes, as pessoas são diferentes e a gente como líder e como pessoa temos que passar a entender que nós não vamos mudar isso. A gente tem que buscar o como sim, mas sem querer mudar a essência de cada país. e você vai aprendendo muito e eu aprendi algumas coisas a trancos e barrancos com muitos erros, naturalmente, porque os erros servem para a gente ser melhor, o importante é a gente não estar errando na mesma coisa ao mesmo tempo. Então, eu recomendo muito que busquem essa oportunidade para exercer o desapego e a certeza de que os nossos amigos, as nossas famílias vão continuar existindo e manter muito contato com eles, com elas, com todo mundo que está ali. Então, vale muito a pena. E essa sementinha foi plantada realmente de ter vivido fora. Naturalmente, que é uma decisão muito familiar, no meu caso, a minha esposa, a Tami, ela viveu no Canadá durante muitos anos, então, quando a gente começou a falar sobre isso, ela, opa, onde eu assino? Porque você tem que se jogar. e uma vez estando, tem que viver. Não dá para viver no México com a cabeça no Brasil, com o que está acontecendo no Brasil, não que não seja importante, mas você tem que viver aqui, conhecer pessoas daqui, conviver com as pessoas que estão aqui. Existe uma comunidade de brasileiros grande em todos os países, naturalmente, fazem parte do nosso convívio, mas é muito bacana você conviver com o povo local e entender as suas raízes, as suas histórias. Então, eu recomendo que se joguem, mas tem que se jogar, não é 100% programático porque sempre vão ter algumas coisinhas que podem acontecer e que sejam diferentes em relação ao que a gente está acostumado. Sensacional, João. Eu acredito que esses percalços, esses imprevistos também dão todo um tom especial a morar fora, esses pequenos imprevistos. Além dos desafios internacionais, agora eu queria te fazer uma pergunta mais inspiracional, como a gente sempre faz aqui no Insidercast. quais foram os seus maiores desafios e o que você aprendeu ao superar cada um deles? Você poderia contar um pouquinho para a gente? Essa é uma boa pergunta, né? E aí a gente tem que voltar algumas histórias, né? Um desafio que para mim foi sempre muito relevante foi quando eu saí da... Eu trabalhei 18 anos na IBM. E essa foi uma decisão, né? De 18 anos em que você construiu a sua maturidade, por dizer assim, né? A sua maior idade numa empresa. Então, eu sempre me lembro de quanto foi esse exercício, né? De puta, depois de 18 anos, nove funções, crescimento, entrei na IBM como estagiário no Rio e sair como VP de canais, né? Muita... E isso foi um exercício muito importante na minha carreira. Em que eu tive que me libertar das minhas pedras, das minhas amarras e enfrentar a saída da zona de conforto. Então, esse desafio foi algo que ficou e o muito legal de tudo isso é que eu passei a gostar de viver fora da zona de conforto. E isso foi um grande motivador também das minhas saídas do país, né? Da minha saída do país, é sair da zona de conforto. Eu acredito que o ser humano fora da zona de conforto está sempre no seu melhor momento porque você tem que ser criativo, inovador, aberto, disponível, interessado. E quando a gente entra na zona de conforto em que a gente faz as coisas de maneira meio automática, a gente tem uma tendência de ser um pouquinho mais arrogante, de aceitar menos as ideias, de escutar menos o que as pessoas te dizem. Então, esse foi um grande desafio. Um outro desafio que também foi muito importante foi quando eu fui morar no Peru, que foi a primeira experiência, tirando os Estados Unidos, de diferenças de cultura. Eu, quando morei no Peru, eu fui responsável pelo Peru, Centro-América e Caribe, na minha linha de negócio. E eu tive desafios interessantes de entender a diferença da cultura, que para o brasileiro, escrever um e-mail com letras grandes, em cor, para demonstrar prioridade, importância, não significa nada. Mas, para Costa Rica, isso é uma agressão. A pessoa se sentia agredida, porque os e-mails tinham letras grandes. E aí caiu uma ficha muito legal. Não podemos tratar todo mundo como todo mundo. Temos que respeitar as diferenças. E, vindo para o México, também foi um outro grande desafio. Uma cultura muito diferente, uma cultura linda, que tem as suas histórias, a sua alimentação, e que tinha um desafio grande. Eu tinha uma responsabilidade de fazer um turnaround gigante na linha de negócio. E isso me fez até que reestruturar uma área. E algo que eu não quero aprender, ainda que seja necessário, de um líder, tirar pessoas. Isso é algo que é um desafio constante. Sempre que eu tenho que desligar alguém, demitir alguém, ainda que tenha os critérios e tenha os porquês, mas é um desafio sempre muito importante. Isso numa perspectiva laboral. E numa perspectiva pessoal, aí eu já contei parte dos desafios. Morar fora, manter a distância do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, da minha família, mudar de cidade, mudar de país. E isso cada vez mais eu aprendi que na vida frequência e intensidade são coisas diferentes. Então, eu sempre dou o exemplo de que eu me separei do meu primeiro casimento, meu filho era muito pequeno. Então, eu não via ele com muita frequência, mas quando eu via era com muita intensidade. então, a gente tem que buscar sempre a melhor intensidade, não necessariamente a maior frequência. Então, não sei se eu respondi aí um pouco a sua expectativa com a pergunta, né? Atendeu super, João. A gente já conheceu um pouco do João muito antes da resposta que a gente brinca que é a resposta de tirar o crachá. Você foi trazendo muito dessa humanidade, dessa personalidade que enxerga nos desafios as grandes oportunidades, como a gente falou aqui, e que vê no fundo do poço uma mola propulsora, né? Que te leva para cima para enfrentar as coisas. E eu adorei o que você disse de a gente estar sempre nesse estado de sair da zona de conforto para que a gente nunca perca o pé no chão, para que a gente possa ouvir as pessoas, ouvir as opiniões e que a gente possa manter a humildade no sentido positivo da palavra de que todo mundo é igual, né? O nosso grande lema aqui no InsiderCast hoje, mais do que nunca, o episódio pede que a gente repita aqui o nosso lema é que no final do dia são pessoas lidando com pessoas, né? Eu acho que esse InsiderCast resume muito de todo o propósito que a gente tem como empresa, como marca, como veículo, você trouxe muito disso aqui e infelizmente a gente está chegando no final do nosso episódio foi muito rápido foi muito intenso foi muito legal a gente queria que tivesse mais frequência quem sabe a gente volta a falar com você num próximo episódio eu queria que você deixasse então o seu recado final para os nossos Insiders e as suas redes sociais para quem quiser acompanhar mais do seu trabalho acompanhar mais dessa humanidade toda chamada João Mares bacana pois é passou voando né mas a mensagem é um pouco resumo acho que o primeiro é viva a vida intensamente a gente está aqui para construir a nossa história tenha propósito entenda bem o que faz você se despertar cuide do teu protagonismo essa responsabilidade não é delegada nós somos responsável pela nossa vida pelas nossas batalhas pelas nossas conquistas e para isso é muito importante que a gente saiba exatamente qual é o nosso propósito que legado queremos deixar o dia que fisicamente não estivermos mais aqui e essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias qual é o meu legado então eu deixo isso como uma uma boa pergunta para que cada um de vocês que esteja escutando em algum momento esse momento muito bacana faça essa pergunta o dia que eu não estiver mais aqui fisicamente como eu quero ser lembrado lembrada e vocês mulheres seu protagonismo vocês têm a capacidade de transformar o mundo com a força que vocês têm vamos juntos obrigado João muito obrigado por ter citado nosso convite como recado final eu gostaria de deixar aqui uma coisa que eu sempre costumo falar mas eu gostaria de ressaltar que é o seguinte quando a gente fala de diversidade e inclusão se você é empresário ou se você é consumidor de uma empresa de um produto de uma empresa de um serviço de uma empresa entendo o seguinte diversidade e inclusão não é aquilo que a gente costuma falar que a gente só faz para inglês ver não tem muita coisa por trás além de tudo que foi dito aqui na verdade eu quero reforçar um pouquinho do que foi dito diversidade e inclusão dá lucro para as empresas diversidade e inclusão torna a empresa muito mais dinâmica e muito mais perene ao longo do tempo diversidade e inclusão torna os pensamentos dentro da empresa diferentes ao ponto de que soluções e inovações sejam criadas através dessa diversidade e inclusão então seja você empresário seja você consumidor busque pensar com muito carinho sobre diversidade e inclusão e o mundo mais diverso e incluso também é um mundo mais pacífico e feliz então João muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e Fábio é com você poxa eu fiquei tão assim arrepiado com tudo que o João passou aqui para a gente nesse episódio o quanto ele tem trabalhado o quanto ele tem colocado o tempo dele para desenvolvimento das mulheres para que as mulheres exerçam seu protagonismo vai muito em linha com muitos dos episódios que a gente trouxe aqui no Insidercast com esse tema da mulher da mulher assumir o seu papel o seu protagonismo e a sua felicidade e o João trouxe isso com uma humanidade impressionante que João você continue levando esse seu propósito para milhares e milhares de mulheres e que seja abençoado esse seu tempo que você dedica para esse projeto do IVG que o IVG mora aqui no nosso coração a Edna nossa madrinha tão responsável por nosso caminhar aqui no Insidercast desde a chegada da Bárbara que é uma das nossas fundadoras e João foi uma honra contar com você aprendemos muito não só sobre a questão da mulher mas também um pouquinho da sua vivência e experiência internacional o quanto é importante esse intercâmbio cultural as diferenças culturais e o link que a gente pode fazer no final das contas a gente tem que aprender a lidar com o mundo mais diverso independente da cultura do sexo da raça da religião a gente vive e aprende com as diferenças e ganha com as diferenças como o Cleiton falou Bah! vou desligando a minha nave aqui e vou me despedindo de vocês Insiders muito obrigado obrigada Fá obrigada Clayton João mais uma vez muito obrigada por aceitar o nosso convite obrigada por demonstrar tanto humanidade por demonstrar que como eu comentei agora há pouco no final do poço existe uma mola propulsora e que a gente não pode se limitar a pensar na gente só como a gente se enxerga muitas vezes é preciso um processo de mentoria um processo de alguém ver a gente do lado de fora pra que a gente comece a enxergar a gente por dentro eu posso dizer isso por experiência própria muitas vezes eu não enxergava a potência como a Eli falava pra mim que eu tinha e eu não enxergava onde eu poderia ir e hoje tá aqui conversando com você nesse canal que a gente tá criando que é o nosso a gente brinca que é o nosso filho eu falo sempre que é a menina dos olhos é um sonho realizado e como eu disse no episódio 100 sonhos se realizam mas a gente tem que acreditar no nosso potencial e acreditar no nosso potencial passa por essa questão toda que você trouxe pra gente aqui no episódio de hoje de humanidade de humildade de aceitar as diferenças de se enxergar no outro de aceitar o outro e aprender com o outro e não se se brecar por uma dificuldade de saber de onde vem o papel higiênico de saber que a gente tem que trabalhar pra que ele esteja ali e que a gente tem um mundo pela frente a gente como você falou você falou tantas coisas legais e uma delas foi não se apegar às matérias físicas né a vida é muito mais do que isso é um conhecimento diário é uma conquista diária é um aprendizado eterno qual que é o legado que você quer deixar Insider nosso legado aqui é deixar o melhor que a gente puder de comunicação de transformação com conteúdo de qualidade e com a maneira mais humana possível esse é o nosso grande legado não só pra vocês Insiders mas pra gente também obrigada por fazer parte da nossa história João você também agora faz parte da nossa história e é assim que eu me despeço hoje de vocês agradecendo pela audiência de vocês curtam compartilhem esse episódio com todo mundo sigam a gente nas redes sociais instagram linkedin no arroba insidercast e se você tiver uma dúvida sugestão ou crítica manda pra gente no nosso e-mail contato arroba insidercom.com a gente se encontra num próximo episódio até lá tchau